Segundo a legislação de trânsito, dirigir veículo descalço é permitido. Contudo, se utilizar algum tipo de calçado que não se firme aos pés ou que comprometa de alguma forma a utilização dos pedais, é proibido. Mas a questão central desse vídeo é o seguinte, o agente de trânsito, obrigatoriamente, para autuar essa infração, precisa abordar o veículo ou ele pode fazer com o veículo em movimento. Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Manual do Trânsito, um canal que fala de trânsito de uma forma descomplicada. Se você procura aqui no YouTube assuntos sobre trânsito, sejam notícias, legislação, engenharia, segurança no trânsito, educação para o trânsito ou qualquer assunto relacionado à mobilidade humana, aqui é o seu lugar. No vídeo de hoje eu vou falar da questão da necessidade ou não de abordagem de veículos para a constatação de algumas infrações. No caso de hoje, falo da infração de dirigir com calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Aqui na aba Comunidade do YouTube, eu fiz a seguinte pergunta. Conforme a legislação de trânsito, para o agente autuar o condutor por dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais, é necessário ele abordar o veículo sempre ou pode autuar com o veículo em movimento. Para a maioria das pessoas, 61% sim, deve sempre abordar o veículo. 19% respondeu não, pode autuar sem abordar o veículo. E 21% vai depender da situação, foi a opção respondida. Bom, para explicar isso é importante que a gente saiba que existe o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É nele que os agentes de trânsito devem se basear para autuar veículos que estejam cometendo infrações de trânsito. Vale ressaltar que a abordagem deve ocorrer sempre que possível. Contudo, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito prevê quais infrações não requer abordagem e quais as infrações que obrigatoriamente precisam de abordagem. Se a gente falar, por exemplo, de um lacre violado ou de um condutor que está sob influência de álcool, obviamente que deve haver a abordagem. Mas no caso, por exemplo, do avanço do sinal vermelho, essa abordagem não é obrigatória. Porém, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, além de prever as que necessariamente precisa de abordagem, as que podem ser feitas sem abordagem, relaciona algumas infrações que vai depender da situação. E um desses casos é o de dirigir com calçado que não se firma nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Muito provavelmente as pessoas que pensaram que tem que abordar, pensaram em automóvel. Sim, quando for esse tipo de infração em automóvel, a obrigação do agente é sim abordar. Não tem como constatar que aquele condutor está com um calçado inadequado se ele está com o veículo em movimento e, obviamente, com as portas fechadas. Já aqueles que responderam que pode autuar sem abordagem, com certeza pensaram em uma motocicleta. E o Manual diz que no caso dos veículos de duas ou três rodas, motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos, não há a necessidade da abordagem. E é por esse motivo que acertou quem respondeu. Depende da situação. Você gosta de aprender com enquetes como essa? Se gostar, acabei de deixar outra enquete lá perguntando sobre a abordagem, se é necessária ou não para os casos de uso do cinto de segurança. O agente deve ou não deve abordar? Vai lá e responde. Depois eu trago em vídeo a resposta. Por hoje é só. Espero que você tenha aprendido um pouco mais. Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, mas também não esqueça do like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos. Te encontro no próximo vídeo.